O número 1, Paulo César, número 2, Luciano que estreou no meio de semana na vitória sobre o Madureira por 3x1 é o número 3, Regis o 4, Vanin o número 6, no meio campo Fabinho o número 5, Marcão o número 15, Tonizete o número 8, Roberto Brum é o número 17. Na frente, Valdir Espinosa coloca Magno Alves, número 9 e Roger, número 10. Na reportagem, e já pintou o Vasco comandado por Romário, entra para ser saudado pela enorme torcida vascaína aqui no Maracanã. O Vasco já confirmado pelo técnico Abel Braga, terá Elton, número 1, Paulo Miranda jogando pela lateral direita, número 2, Odivan 3, Mauro Galvão de volta ao time número 4 e Felipe enfim lateral esquerdo, número 6. O meio campo tem Amaral, número 5, Nasa, número 7, o experiente, o veterano Jorginho é o número 8 jogando pelo meio campo e Pedrinho enfim começando o jogo com o Vasco é o número 9. Na frente, a dupla letal, Edmundo, número 10, Romário, número 11, autores de 13 dos 16 gols do Vasco nesse campeonato até agora. Fluminense já se posicionando do lado esquerdo do seu vídeo, o Vasco ficando do lado direito. Fluminense e Vasco, o clássico do campeonato carioca nesta sexta rodada para você aqui na ESPN Brasil. Quatro, Léo Feldman, aguardando só a saída de alguns repórteres para dar início ao jogo. E a torcida do Vasco vai no... Ah, Edmundo, Edmundo! E está aí no detalhe para você o Edmundo. A saída do Fluminense. Fluminense que nesse meio de semana venceu o Madureira 3 a 1. E o Vasco goleou o Olaria 4 a 1 com 3 gols do Romário. Um gol do Edmundo e toda aquela confusão e mais uma declaração do Romário dizendo que a corte estava feliz com o rei, o príncipe e o bobo. Uma clara referência a Edmundo. Vamos então para o jogo, que é o que vale. Vamos para o jogo nesta sexta rodada, o clássico da rodada do campeonato carioca aqui na ESPN Brasil. Com bola rolando para a Fluminense e o Vasco. Rabinho. Travou ali o Pedrinho. Acabou cometendo a falta. E ali o Donizete Amorim. Roberto Brum. Jogando com o Roger. Tentou sair da marcação do Nasa, foi para o chão. O Léo Feldman parou, pegou a falta para cima do Roger. Você vê aí como acabou sendo empurrado. Olha o Paulo César tocando a bola pelo meio. Afastou o Odivan. Cobrou rapidamente o Fluminense para tentar pegar na surpresa o Vasco. Trabalho você viu do Marcão. Fabinho. Tem o apoio lá pelo lado esquerdo do Vanim. Já encarou a marcação do Paulo Miranda. Por baixo, corte na tranquilidade do Paulo. Edmundo. Aí o Jorginho. Vez por outra essa troca vai existir. Com o Jorginho voltando para a posição original dele. Que é a lateral direita, o Paulo Miranda caindo para o meio. Ou vice-versa. Atrapalhou o Edmundo. Roubou o Roger. Tocando pelo meio com o Magno Alves. Já recebeu na frente. Fecha ali na marcação o Nasa. Roger. Chegou na linha de fundo. Bateu para trás. Incrível essa bola. Linda jogada do Roger. O Elton não conseguiu tocar na bola. Veja mais uma vez. A finta para cima do Nasa. Olha onde passou essa bola. Se o Elton toca na bola, ela vai para o fundo do gol, Calasense. É um lance incrível. Inusitado mesmo. Boa jogada do Roger. É um jogador desse tipo. Um jogador capaz de um lampejo como esse. Às vezes some um pouquinho do jogo. É um jogador ainda em formação. De muito talento. Mas sempre uma incógnita. Já brilhou nesse início de jogo. Com essa bela jogada. Quase, quase, como você disse, pelo menos. Se costa o dedinho na bola. O Elton era gol do Fluminense. E ficou assanhada a torcida tricolona. Aí o Valdir Espinosa. E a bola é do Vasco. Paulo Miranda. Que acompanha pelo meio. É o Amaral. Já recebeu. Ficou nas costas do Felipe. É obrigado a recuar para chegar na bola o Felipe. A frente dele, o Roberto Brum. Pedrinho. Ele é habilidoso demais. Por baixo, o corte do Luciano. Edmundo. Tentou sair da marcação. Protegiu ali o Roberto Brum. E foi puxado. Para o Léo Feldman. Abre os braços. O Edmundo para reclamar. Você vê como chegou ali o Roberto Brum. E não houve nada, né? É, me deu a pressão. O Pedrinho que voltou ao futebol esse ano. Depois de quase um ano e meio afastado devido a uma séria conclusão. O jogo contra o Cruzeiro em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Tem entrado no decorrer de todas as partidas. Mas não começou jogando nenhuma no Campeonato Carioca. O único jogo que ele começou jogando foi na Copa do Brasil. Quando o Vasco eliminou o Botafogo da Paraíba. Lá em João Pessoa por 3 a 1. Por isso mesmo, eu acho que ele é uma das atrações desse jogo de hoje. Jogador muito talentoso. Está ele com a bola. Paulinho jogando com o Felipe. Pedrinho. Felipe tentou sair da marcação. Foi puxado pelo Roberto Brum. Parou o Léo Feldman. Esticou o braço esquerdo ali. Puxou o braço esquerdo do Felipe. Nesta segunda, 8h30 da noite. Linha de passe mesa redonda. Uma análise do final de semana do futebol no Brasil e no mundo. Linha de passe mesa redonda. Nesta segunda, 8h30 da noite. Felipe. Recebe o primeiro combate do Roberto Brum. Tentou trazer a bola pelo meio. Tocou entre as pernas do Marcão. Ainda o Felipe. Ajeitou para a perna direita. Bateu a bola. Desviou e sobrou nas mãos do goleiro Zetti. E voltou a chover. Hoje já aconteceu de tudo. Desde a manhã. Aqui no Rio de Janeiro. Sol forte. Depois uma chuva muito forte. Voltou a ter um sol forte. E agora uma garoa. Chovendo tão forte ainda. Mas já chegou mais forte. Olha o erro do Mauro Galvão. Roja tentou o toque pelo meio com o Magno Alves. Era para tentar bater direto para o gol. Só tinha o Odivan à frente dele. Preferiu o toque de lado. O Edmundo saindo muito para buscar essa bola. Tocou pelo meio buscando o Romário. Chegou para o corte. Chegou com falta o Regis. O Léo Fletcher chamou a atenção. O Fabinho estava reclamando muito depois da entrada do Regis. Já ajeitou para cobrar o Edmundo. Falta é com o Edmundo. Pênalti é com o Romário. Aí a preocupação do goleiro. Zete a chuva. Aperta bastante. Pé de bola lá pelo outro lado. O Jorginho. Partiu o Edmundo. Pegou forte na bola. Ela vem por baixo. Afastou o Regis. Fabinho jogando com Donizete Amorim. Tocou no Magno Alves. Já tentou sair da marcação. Por baixo o corte do Maza. Tranquilizando com o Felipe. Boa bola. Enfiada com o Pedrinho. Aparece pelo lado esquerdo. Bateu em cima do Luciano. Já falta agora do Jorginho. Para cima do Donizete Amorim. A cobrada rapidamente. Esticou demais essa bola. Não chega nela para o Luciano. Apenas o arremesso lateral. Nos últimos dois jogos entre o Fluminense e Vasco. Acontecidos no torneio Rio-São Paulo. Vasco venceu ambas as partidas. Pelo mesmo placar. 1 a 0. E com o gol do mesmo jogador. Romário fez gol nas duas partidas. Uma no Maracanã. Outra em São Januário. Estava um pouco mais à frente da linha de zagueiros. Magno Alves agora. Marcou o Wilton Alves. Maquias. Fora de jogo do atacante. Do Fluminense. Amaral. Tentou jogar com o Romário. A sobra aí do Paulo César. Roberto Brum. Paulo César. Fez a triangulação pelo lado direito. Pressionado ali pelo Felipe. Chegou chutando tudo o Felipe. Com falta. Veja mais uma vez. Entrada dura do Felipe. Mostrou as travas da chuteira para o Roberto Brum. Olha o Rocha subindo de cabeça. A bola sai pela linha de fundo. Apenas o tiro de reposição. Para o Vasco com o goleiro Elton. Subiu com o Odivan ali. O Odivan ficou pregado no chão. O Vasco disfarçadamente joga no esquema 3-5-2. Você pode reparar que o Nasa joga praticamente como um terceiro zagueiro. Então ficou ali o Odivan, Mauro Galvão, Nasa. E com isso o Abel libera um pouco os dois laterais. O Felipe e o Paulo Miranda para atacarem mais como o Alas mesmo. Paulo Miranda. Justamente quem está com a bola. Passou por ali o Jorginho. Ele bateu em cima do Vaninha. A bola vai para os braços do Zete. Paulo César. Tenta sair o Fluminense. Marcão. Está colocando na frente. Esperou a passagem ali do Roberto Brum. O Magno Alves. Deu as costas para o Nasa. Toca de lado com o Roberto Brum. Lá pelo outro lado tem o Vaninha. Aí no Brum. Girou o corpo. Tenta sair da marcação. Do Amaral. Aí não é fácil não. O Amaral gruda e não larga mais. Roger. Veja como chegou ali o Amaral chutando tudo. E o Feldman pegou a falta. Paulo César. Saiu o levantamento. Sobe o Elton para fazer a defesa. Quase oito minutos e trinta segundos. Neste primeiro tempo de jogo. Zero a zero. Fluminense Vasco. É o clássico do campeonato carioca. Aqui na ESPN Brasil. Felipe. Pedrinho recebeu de frente com o espaço. A bola enfiada para o Romário. Antes dele o Luciano. Gira lá de trás buscando na frente o Roger. Subiu de cabeça o Nasa. Protegeu o Amaral. Tentou girar o corpo. Foi puxado pelo Roberto Brum. Felipe. Volta a bola com o Edmundo. Pede o bola ao Romário. Ele tentou sair entre dois jogadores do Fluminense. Fizeram um sanduíche ali do Edmundo. E a bola ficou. Roberto Brum. Não conseguiu evitar a saída da bola pela lateral. Passou ali. Deu um abraço no Abel Braga. O Camisa 10 do Fluminense. O Roger. O Roberto Brum. Que foi a opção do Valdir Espinosa. Para o lugar do Agnaldo. Ele tinha também o Júlio César. Para colocar apenas um atacante. No lugar de um atacante. O Roberto Brum. Tem 21 anos de idade. 1,73m de altura. Foi criado nas próprias divisões de base do Fluminense. E normalmente joga de cabeça de área. Portanto o Fluminense jogando aí. Praticamente com três cabeças de área. É a alternativa para o Fluminense, Calasense? Olha. Tão difícil ficou. A escalação do Fluminense. Já não é fácil. Com todo mundo em forma, né? Com o Rony. Com o Agnaldo. O Rony não há muito tempo não joga. Mas com o time. Com o elenco completo. Já é complicada. A escalação do Fluminense. Sai na última hora. Um jogador com o Agnaldo. Que vinha fazendo o seu golzinho. Já complica mais ainda. Então essa é uma alternativa. Do Spinoza. Que só pode ser a melhor. Dentro das limitações de elenco que ele tem. Que são graves. Amaral. Tocando com o Paulo Miranda. Faz uma boa abertura com o Jorginho lá pelo lado direito. Tentou o cruzamento. A bola ficou no Vanim. Girou o corpo. Sai o cruzamento. Afasta de cabeça o Roberto. Tocou numa sobra do Felipe. Ajeitou. Tocou pelo meio. O corte do Luciano. Antes que a bola chegasse no Romário. Paulo César evitou a saída da bola pela lateral. Chegou o Pedrinho. Já roubou. Tomou do Marcão. Toca pelo meio com o Romário. De letra. A devolução. Aí aparece o lampejo do craque. A bola foi um pouco para a perna esquerda. Está aí no detalhe para você o Romário. De letra ele meteu a devolução buscando o Pedrinho. Romário que já foi seis vezes artilheiro do Campeonato Carioca. Que lindo lance do Romário agora. O que acontece com essa saída do Aguinaldo. A entrada do Roberto Brum. Naturalmente que o Fluminense fica menos ofensivo. Os dois atacantes fluminenses estão muito isolados na frente. Ao contrário do Vasco. O Vasco tem o Pedrinho sempre encostando. E jogando com o Romário e com o Edmundo. Como se fosse ele. Pedrinho no terceiro atacante. Felipe. Toca pelo meio buscando o Edmundo. A bola rápida com o Pedrinho. Teve a devolução. Edmundo. Linda jogada. Chegou o Luciano para dividir. A bola está lá dentro. Paulo Miranda no toque pelo meio. Pedrinho dividiu com ele o Paulo César. Tem mais Vasco. Felipe arriscou o jogo em cima do Marcão. Vai na pressão o Vasco. Com 12 minutos desse primeiro tempo. A bola ficou pipocando lá na pequena área. O Pedrinho chegou chutando tudo. Observe como chegou o Luciano dividindo com o Romário. Depois o Paulo Miranda tocou pelo meio. E salvou o Paulo César no momento em que chegava o Pedrinho para bater. É esse canteio pelo lado esquerdo. Pedrinho está na bola. Saiu o levantamento da bola. Passou. Deu um tapinha nela o Zete. Regis. Jogando com o Dorizete. Aí o corte lá atrás do Odivan. O zagueirão sai pelo meio. O Amaral. Aí o Amaral. Boa abertura com o Pedrinho. Está lá do outro lado pedindo o bola ao Paulo Miranda. Já recebeu. Fez o levantamento. Sobe o Zete para fazer a defesa. Coloca a velocidade jogando com o Roberto Brum. Fica mais aberto o Roger. Para dividir com ele o Nasa e a falta. Chegou para pegar a bola, mas tocou também o camisa 10 do Fluminense. Observe aí. Pegou na perda esquerda do Roger. Entrada mais dura agora do Nasa. Fabinho. Estou indo com o Paulo César. Aí o Roberto Brum. Roger. Abra a jogada para a descida do Vaninho. Já encarou a marcação do Paulo Miranda. Roberto Brum. tentou jogar em profundidade com o Roger. Ficou fácil, fácil para o Nasa. Pedrinho para tentar puxar rapidamente o contra-ataque para o Vasco. Edmundo. Fez a abertura para a descida do Jorginho. Protege a bola na chegada ali do Marcão. Felipe recebeu atrás. Edmundo. Tocando com o Romário por baixo. O corte do Regis. Fica na reclamação. E pintou cartão amarelo. Pintou cartão amarelo para o número 4 do Fluminense. O Regis. Ficou na reclamação lá o Romário. Na pressão para cima do Feldman. E o primeiro cartão amarelo do jogo. E pegou, né? Justíssimo cartão. Ele entrou por trás. Carrinho por trás. No mínimo cartão amarelo. Carrinho por trás. É no mínimo cartão amarelo. Orientação nem é essa. Nem é essa. Orientação para botar para fora logo. A cobrança de falta o Edmundo. A preocupação aí do goleiro Zete. Quatro homens na barreira do Fluminense. Lá pelo outro lado. Lá pelo lado direito você vê. Abrindo para receber o Jorginho. Partiu o Edmundo. Logo longe do gol do Zete. Apenas o tiro de meta. Nesta segunda. 10 da noite. Você tem o abre o jogo. Para o basquete universitário norte-americano. E 10 e 15. A grande final do universitário norte-americano masculino de basquete. Florida e Michigan State. Ao vivo para você na ESPN Brasil. Nesta segunda. 10 e 15 da noite. Eu não me lembrando que o cartão amarelo. No campeonato carioca. Passou a valer muito pouco. Ele vale só dentro do jogo. Porque o jogador receber o segundo cartão amarelo dentro do jogo. Ele é expulso. Já como era antigamente. Três cartões amarelos suspendiam o jogador por uma partida. Isso não está valendo. Basta o clube pagar 500 reais na federação. Quando o jogador receber o terceiro que ele pode jogar. Brum. Aperta para cima dele o Amaral. Ainda o Roberto Brum. Traz a bola pelo meio. Tocando com o Magno Alves. Recebeu de frente. Saiu fraquinha. Fraquinha. A bola do Brum. Quando ficou de frente para o Elton. Observe aí. Ele tentou tocar. Aí tinha que enfiar o pé, né? Tem mais Fluminense. Fabinho. Fica pedido pelo lado direito. Paulo César. Boa inversão do Fabinho. Parece aí o lateral do Fluminense. De novo o Fabinho pelo meio. Vanin. Encostou por ali. Donizete Amorim. Roger na devolução com o Magno Alves. Antes dele. O Nao. O Divan. Chegou. Deu um toque na bola. Jogou ela pela linha de fundo. Escanteio lá pelo lado esquerdo. Fiz a preocupação do goleiro Elton. Já cobrou rapidamente o Fluminense. Fabinho tentou o levantamento. Jogou em cima do Jorginho. Pedrinho. Vai puxar o contra-ataque pelo Vasco. Acompanhando o Felipe. Tem pelo lado esquerdo o Romário. Pelo lado direito o Edmundo. Ainda o Felipe. Tocou no Edmundo. Muito aberto. É obrigado a gerar o corpo agora. Já encara a marcação. Ainda o Edmundo. Tentou a finta. E aí funcionou a cobertura do Marcão. E que privilégio do Felipe, hein? Para o Vasco. Quando puxa um contra-ataque. Tem de um lado Edmundo. Do outro o Romário. Depois desse ataque. Bola pelo meio. Saiu o Elton. Meio atrapalhado. Porque ela correu um pouquinho. E além disso, Palomino. Ele tem o Pedrinho, né? Para jogar com ele. Foi quem iniciou esse contra-ataque. Passando a bola para o Felipe. Estava mais à frente ainda que o Pedrinho. Essa aí. Olha aí. Felipe passando com o Pedrinho. É uma das jogadas. É que o Vasco espera ser uma das melhores jogadas dele. Pela esquerda. Né? Os jogadores da habilidade, né? Da juventude. Do Felipe e do Pedrinho. Pedrinho. Tentou a bola em profundidade com o Edmundo. O Feldman pegou a falta do Edmundo. Palomino. O Fluminense, além de não contar com o Aguinaldo e o Rony. Que vão formar a dupla titular. Quando os dois estiverem recuperados. Ainda conta com o Magno Alves numa fase ruim. Há oito jogos que o Magno Alves não marca. O último gol dele foi em 25 de fevereiro. Um amistoso. 3x3 contra o Figueirense. Ele andou brigado com a torcida. E hoje apareceu com esse cabelo novo. Cabelo louro. Pintado de louro. E com esse cabelo, Cícero. Eu acho mais difícil ele acertar. Né? Esse cabelo horroroso aí que ele está usando hoje. Já não estava ajudando aquele outro. Vamos ver. Mas eu acho que com esse cabelo fica mais difícil. Vamos ver. É ficar com a cabeça em outro lugar, né? A verdade é essa. Você tem que inventar moda, não. Tem que jogar a bola. Paulo César. Roberto Brum. De novo o Paulo César. Quem acompanha pelo meio é o Donizete Amorim. Já recebeu na pressão ali o Paulo Miranda. Magno Alves. E acabou errando o Paulo César. Aí erra demais o Fluminense, né? Tem espaço para a descida do Jorginho lá pelo lado direito. Tá na dele. Desce o Jorginho. Acompanha o Edmundo pelo meio. Encosta também o Pedrinho. Recebeu o Felipe de frente. Tem Romário mais aberto. Tá aí o Romário. Apertando o Luciano. Ainda o Romário no toque pelo meio. Ela passa pelo Paulo Miranda. Magno Alves. Donizete com o Roger. Partiu o Magno Alves. A frente do Mauro Galvão. Vai passar por ali também. O Donizete Amorim. O toque de calcanhar para o Magno Alves. Chegou dividindo. Jogou para o alto. Apenas o tiro de meta. Para o Vasco da Gama. Mas veja aí. Deu a impressão de esquanteio nessa bola. O Magno Alves teria batido. Travou por baixo. O jogador do Vasco. E o toque espertíssimo do Donizete. Deixando o Magno Alves mais à frente. O Cícero estava falando sobre os artilheiros. Do Fluminense. O último artilheiro. Do campeonato carioca. Que jogava no Fluminense. Foi o Hésio. Em 1992. Ele fez 15 gols. Foi a última vez. Que o Fluminense teve o artilheiro. E o Vasco. Última vez que teve o artilheiro. Foi no ano seguinte. 93 com o Valdir. Que fez 19 gols. E pintou confusão na geral. Pintou confusão na geral. Uma correria. Você não está vendo a imagem? Mas é... É quase um fenômeno isso. Está com cara de arrastão. Exatamente. Paulo Miranda. Tocando com o Edmundo. Ele tenta sair da marcação do Regis. Ajeitou o Edmundo. A bola vem por baixo. Gol. Contra. Luciano esticou a perna. Para impedir a chegada do Romário. Acabou desviando. A bola contra o próprio gol. De novo para você. O Edmundo encara a marcação do Regis. Parte para cima dele. A bola vem por baixo. Passou pelo Zete. O Luciano que estava na marcação do Romário. Fez contra. Abre o placar o Vasco. Com 21 minutos desse primeiro tempo. Luciano contra. Vasco 1 Fluminense. Zero Calasense. Que ingenuidade do Luciano. Meter o pé nessa bola. E se ela passasse o Romário não pegaria. Mas foi um lance. Uma falha incrível. Do zagueiro do Fluminense. Colocar essa bola dessa maneira. Para dentro do seu próprio gol. O jogo estava até equilibrado. Está equilibrado o jogo. Pelo menos até agora. Mas você vê que infelicidade. Do Fluminense. E a questão também da capacidade técnica. Dos jogadores. Do time. O jogo está de igual para igual. O Fluminense atacando também. Conseguindo a façanha de se equilibrar ao Vasco. Vai uma jogada dessa. O zagueiro mete contra. Vamos ver o que vai acontecer agora. Se não atrapalha todo o planejamento do Fluminense. É a cobrança de falta. O Fluminense lá pelo lado esquerdo. Passamos de 22 do primeiro tempo. 1 a 0 Vasco. Essa bola vem fechada. Está lá na grande área o Regis. Saiu a cobrança da falta. Elton mete a mão na bola. Joga para fora. Escanteio para o Fluminense. Saiu o Donizete Amorim. Até o direto. A bola veio fechada. Assustando o goleiro do Vasco. Choveu muito durante todo o dia. Campo molhado. Bola molhada. Ele não quis arriscar não. Vai para a cobrança do escanteio. Justamente o Donizete Amorim. Saiu o levantamento. Sobe o Welton. Agora para ficar com ela. Foi atrapalhado ali pelo Luciano. Está jogando rapidamente com o Paulo Miranda. Já escapa também o Felipe. Tem um pouco mais à frente o Romário. Está aí o Edmundo. Felipe. Saiu o cruzamento. A bola vem por baixo. Chegou o Fabinho. Chogou em cima do Edmundo. Estava por ali o Romário. A bola sai lá pela linha de fundo. Não saiu não. A bola não chegou a sair. Fabinho. É de bola o Roberto Brum. Fica mais aberto o Paulo César. A bola chega até ele. Já recebe a marcação do Felipe. Vai passar por ali o Marcão. Aí do Paulo César. Três jogadores do Vasco por ali. Por baixo o corte do Pedrinho. Amaral protegeu. Chegou o Paulo César. E o desentendimento lá do Roberto Brum com o Amaral. Quando chegou para cima dele também o Paulo César. Veja aí. Chegou travando. A falta foi do Paulo César. O Roberto Brum ameaçou. Dá um bico ali no Amaral. O Luciano que fez o gol contra. Tem 29 anos de idade. E esse é apenas o segundo jogo dele com a camisa do Fluminense. Ele estreou no meio de semana na vitória aqui mesmo no Maracanã. Sobre o Madureira por 3 a 1. E o detalhe na hora do gol. Romário foi para um lado. Voltando para o meio de campo. O Edmundo foi comemorar atrás do gol onde está a torcida do Fluminense. Bom, mas até aí nenhuma novidade. Debaixo o corte do Raninho. Tira lá de trás. A bola chega no Roger. Protege pela lateral. Esperou a passagem do Fabinho. Aí o Donizete. Quem acompanha pelo meio é o Roberto Brum. Mas lá na frente. Vem o Magno Alves. Dominou. Já tomou a bola. O Nasa com toda a tranquilidade do mundo. Nem precisou muito esforço. Pedrinho. O Nasa dá esse primeiro combate ao Magno Alves. Ó, o Roger, conforme o atacante que é pelo seu lado. E ainda sobra. Como o Fluminense está sem atacante. Sobra o Mauro Galvão e o Edivan. Que facilidade. É um batalhão lá atrás. Pedrinho. De novo colocou no chão. Toca com o Edmundo. Tenta apertar na marcação ali o Roberto Brum. Ainda o Edmundo. Romário. Pulou para sair o Barfalta. Felipe tentou a devolução. O corte do Luciano. Roberto Brum com espaço para trabalhar essa bola. Acompanhando o Donizete Amorim. Fica o Roger mais aberto pelo lado esquerdo. E o Magno Alves entre quatro jogadores do Vasco. Fabinho. A bola passou pelo Felipe. Foi para o chão. Paulo César. Mas o Feldman pegou a falta do Felipe para cima do lateral do Fluminense. Nesta segunda, oito e meia da noite, linha de passe e mesa redonda na ESPN Brasil. Os analistas da ESPN Brasil falando do final de semana do futebol no Brasil e no mundo. Nesta segunda, oito e meia da noite. Travou, tomou o Fabinho. Magno Alves de costas para o divã. Leve toque ali com o Donizete Amorim. Caiu o Marcão. Maninho. Donizete. Dá o combate ali, o Jorginho com falta. E vai pintar cartão. Cartão amarelo para o camisa oito do Vasco da Gama, o Jorginho. Segundo cartão do jogo. Primeiro foi para o zagueiro do Fluminense o Regis. O Donizete pega forte, pega bem na bola aí. Batiu o Donizete, só que jogou longe do gol do Elton. Apenas o tiro de meta agora. O Jorginho veio para o Vasco, contratado para o Mundial, Intertubes, para ser lateral direito. Uma posição que o Vasco não conseguia encontrar um jogador que resolvesse seus problemas. Acontece que ele se machucou jogando nesta posição pela idade que ele tem. Mais de 30 anos, cerca de 34 anos de idade. Ele tem que correr muito e toda hora explodir. O lateral tem que dar pique, parar, voltar. Então agora é recuperada contra o Zane e pediu para jogar no meio de campo. O que aconteceu desde o último jogo contra o Laria na vitória de 4x1 na roubareria. Chegou travando o Luciano e derrubou o Marcão. Pedrinho, a abertura com o Paulo Miranda. Ele chegou, evitou a saída pela linha de fundo. Sobe o Romário, mete a cabeça na bola. Tirou lá da linha de fundo da bola o Regis. Não deu para entender esse lance do Regis. A bola era do Fluminense. Olha o Paulo Miranda. Tenta a abertura. Caiu o Roberto Brum e a falta do Amaral para cima dele. Você viu, Paulo Miranda, onde é que estava o Paulo Miranda na rua superior, na linha de fundo. É aquilo que eu estava falando. Os dois laterais do Vasco. O Vasco ataca com muito mais gente que o Fluminense. Os dois laterais estão sempre lá na frente. Agora o Paulo Miranda estava juntinho na linha de fundo. O Pedrinho está sempre se juntando aos dois atacantes. O Felipe também. E aqui atrás o Vasco defende com três zagueiros. Estão lá os três em linha. O Divan em linha no momento. Porque eles não estão até jogando em linha não. Tem um sempre na sobra. Mas estavam lá há pouco o Divan, o Mauro Galvão e o Edmundo. E o, quero dizer, Nasa. A falta do Pedrinho para cima do Donizete Amorim. Já passou por ali o Roger. Recebeu a marcação do Nasa. Protege ainda o Roger. E o arremesso lateral. Não, não, não. Acabou marcando a falta. E o Roger tentou empurrar lá o Felipe. Ele saiu de cima da bola. É a cobrança da falta pelo lado direito com 28, quase 29. Deste primeiro tempo, 1 a 0 o Vasco. Gol do Luciano contra. Está na bola do Donizete Amorim. Está lá na grande área o Magno Alves. Está por lá também o Luciano. A bola vem por baixo. Passou pelo Magno Alves. Não teve domínio o Regis. Marcação é do Divan. Tenta chegar na linha de fundo. Vai curtindo uma de ponta esquerda. Jogou a bola em cima do Divan. É escanteio para o Fluminense. Balança a cabeça o Divan. Não gostou da marcação. Mas o Regis continua lá na grande área. É o Donizete Amorim que cobra todos os escanteios do Fluminense. Tanto pela esquerda como pela direita. Chegou na bola já o Donizete Amorim. Saiu o levantamento. Subiu o Luciano no toque de cabeça para as mãos do Elton. Teve até que abaixar o Luciano para chegar a tocar na bola. O Abel Braga você viu pedindo pressa na saída ali do Jorginho. Só que o Pedrinho tocou errado e atrasou toda a descida do Vasco. Amaral. Jogando com Edmundo. Pedrinho e Edmundo. Do outro lado ele tem a opção de jogar até com o Felipe que está lá pelo lado direito. Romário tentou a devolução com Edmundo. Chegou travando o Marcão. Sai da marcação. Entrada dura para cima do Fabinho. Ele dividiu, levou a melhor. Já coloca na frente. Recebe a marcação ali do Felipe. Aí no Fabinho espera a passagem do Vanim. Tem o apoio do lateral do Fluminense. Na grande área Roger. E também Magno Alves. Donizete Amorim ajeitou. Bateu longe do gol do Elton. Ficou de frente para o gol do Donizete Amorim. Jogou longe do gol. E ficou sentindo, né? E pisou torto. Deu para observar ali no replay. Ele fez um buraco na grama. E pisou torto. O jogador do Fluminense. Palas das quase 31 desse primeiro tempo. 1x0 o Vasco. Olha, o resultado não é muito justo, não. É indiscutível a superioridade técnica do Vasco. Mas o Fluminense está dando trabalho. Dentro das limitações dele, o Fluminense está jogando de igual para igual. A dificuldade do Fluminense é ali, a partir desse chute do Donizete, dali para frente. A dificuldade de conclusão, a incapacidade do Fluminense de decisão, de conclusão, de decidir a parada ali dentro da área. É jogo com poucos atacantes. E olha a confusão aí, na geral. O que você está falando, que na geral não está brincadeira não, né? É, o encontro de torcedores do Vasco e do Fluminense sempre foi um encontro democrático, só que hoje o negócio pesou, né? É, está feia a coisa ali. Mas então dizia que é um jogo equilibrado, mas a capacidade técnica do Vasco é muito maior. E o ataque do Fluminense está muito enfraquecido, né? A diferença está aí. O Vasco ataca com três, quatro laterais, né? Com o Pedrinho também. Então são cinco, quatro, cinco jogadores. E o Fluminense não tem praticamente ninguém para atacar, a não ser o Magno Alves. Com a ajuda pequena do Roger, que não é um atacante e de mais ninguém que vem de trás. Então essa é a grande diferença até agora. E já deve voltar o Donizete Amorim. Aí o Edmundo com o Pedrinho. Linda bola com o Romário. Ajeitou para a perna esquerda. Vai entrar! Gol! É do Vasco! Romário na linda jogada com o Edmundo e o Pedrinho. Recebeu para ajeitar com a perna esquerda e ampliar aos 32 deste primeiro tempo. Romário faz o oitavo gol dele no campeonato do Carioca. Vasco 2, Fluminense 0, pegou no contrapé o Zé de Calasense. Você viu, Paulo, os três atacantes do Vasco em ação, os três atacantes que eu falava. Praticamente na mesma linha, no mínimo o Vasco ataca com esses três. Foi uma jogada do Edmundo, Edmundo para o Pedrinho. E Pedrinho com um toquezinho de leve, de categoria, para o Romário entrar e fazer o gol. A meu ver, contando com outra falhazinha do Fluminense, desta vez do Zé de Calasense. Mas a manobra do ataque do Vasco foi perfeita. Sempre com três atacantes. Ou então, no mínimo, com três atacantes. Aí a torcida do Vasco, que está na maior festa, vai vencendo o Fluminense 2 a 0. É a cobrança de falta pelo lado direito com o Paulo César. Está na grande área. O Roger encosta por lá também. O Luciano. Tem o Regis também. Partiu o Paulo César, fez o levantamento, desvio de cabeça, a bola tocou no Luciano, tirou lá de trás o Odivan. A sobra com o Roberto Brum. Tentou ajeitar para a perna direita. Saiu da marcação do Odivan. Toca de lado com o Roger. Saiu o cruzamento, Odivan mete a cabeça na bola. Tem escanteio o Fluminense lá pelo lado esquerdo. Esse oitavo gol do Romário foi o décimo oitavo do Vasco no Campeonato Carioca. O quinto que toma a zaga do Fluminense. Do 50 a gosto que o Vasco fez nessa temporada, 24 foram feitos pelo Romário. Quase metade. Gol de cabeça o Paulo Miranda na cobrança. E o escanteio pelo Roger. Romário. Voltou para pegar essa bola. Já jogou rapidamente com o Amaral. E a falta, né? Falta do Vanini. Chegou empurrando. Jogou o Amaral no chão. Felipe abrindo com o Pedrinho. De novo o Felipe. Pelo meio o Edmundo. Um pouco mais à frente tem o Paulo Miranda. Está bem à frente da linha de zagueiros do Paulo Miranda. E foi para o chão. O Edmundo chamando um pênalti ali. O desentendimento com o Luciano. Agora o Luciano vai lá. Diz que está tudo bem. Mas estão se agarrando, né? De novo o Magno Alves. Roger. Voltou para a marcação o Jorginho. Quatro pegou a falta. Na verdade, ele mora o Galvão, né? Donizete. Jogando com o Paulo César. Coloca a bola na área. Afastou o Galvão. Mais um escanteio. Para o Fluminense. Agora pelo lado direito. Aí a festa que faz o torcedor do Vasco. O Vasco 100% nessa Taça Guanabara. É o primeiro turno do Campeonato Carioca. Donizete Amorim. Afastou o Paulo Miranda. Chega o Pedrinho na bola. Evitou a saída pela lateral. E fica com o lateral para o Vasco. Na Taça Guanabara do ano passado. Um ano atrás, exatamente. O Vasco venceu o Fluminense por 3 a 0. Agora já está 2 a 0. E a última vez que o Fluminense venceu o Vasco. Foi no Rio São Paulo do ano passado. E foi por W.O. O Fluminense veio para o Maracanã. Onde era o jogo. E o Vasco esperou o Fluminense em São Januário. E tomou um W.O. É W.O. Mas é vitória também, né? Por que não? É vitória. Edmundo. Aparece pelo meio o Paulo Miranda. Ele tentou o toque com o Amaral. Vanin já saiu da marcação. Roberto Brum. Passou o Vanin. Recebeu na frente. Tenta escapar o Magno Alves. Fez a abertura com Donizete Amorim. Encosta a marcação do Felipe. Donizete Amorim partiu para cima da marcação. Saiu na finta. Fez o cruzamento. A bola passou pelo Roger. Passou também pelo Odivan. E a falta agora. A falta do Odivan para cima do Roger. Odivan fica maluco com essa marcação. Do atro. O Leo Feldman. Mas veja que saiu até a chuteira do Roger. Mas eu também não tive impressão muito de falta não. Viu, Carlos? É, eu tive a impressão que o Odivan chutou a bola, né? Mas ele chutou a bola. Chutou o Roger, a chuteira do Roger. Na verdade ele chutou tudo. Primeiro a bola. Aí depois ele aproveitou a força da pedra lá no embalo. Chutou a chuteira do Roger. O Roger, a bola, tudo lá para... Para frente. É, usou toda a força que tem. E o Romário fica ali na orelha do Feldman. Tem a cobrança de falta. Ela vem fechada. Regis e Luciano lá na grande área. Está por lá também o Magno Alves e o Marcão. Tenta aparecer na surpresa o Marcão pelo outro lado. E o Feldman fica com o braço para trás. Só de olho em todo aquele bolo ali. Toda aquela confusão na grande área do Vasco. Sai a cobrança. Ouviu o desvio. E a bola passou pelo Regis. E marcou o escanteio, Fábio. No meio do caminho. Houve o desvio. A bola subiu. Passou pelo Regis. Veja aí. E foi do Romário, né? Estava lá na grande área. Estava lá na barreira. Escanteio para o Fluminense. Mais um agora pelo lado direito. Morizete Amorim na bola. 38 e 30 do primeiro tempo. Sai o levantamento. O toque de cabeça do Luciano. Chegou o Elton. A bola vai entrar. Parou o Feldman. Parou o Feldman. Não valeu o gol. Aí o Feldman. Tinha o Magno Alves. Tinha também o Elton. Ele pegou a falta para cima do goleiro do Vasco. Veja mais uma vez o toque do Luciano. Chega ali o Elton. Nessa bola. E olha. Se aconteceu alguma coisa aí, foi pênalti. É, para mim também. Esse gol foi muito mal no lado. Da época no goleiro... Ah, ele pegou a posição de impedimento. Aí está certo. Falta foi coisa que não houve no lance. Está certo. Se a gente puder ver esse lance de novo daqui a pouquinho, você vai ver que realmente o Rony... Desculpe. O Magno Alves. O Magno Alves estava um pouco à frente da linha de zagueiro. O que falta no goleiro, nem pensar. Dois desfaltos. Do Fluminense para esse jogo. Estão à frente, né? O Agnaldo e o Rony. Veja mais uma vez. Quando chega o Luciano, olha onde já está o Magno Alves. Já está mais à frente. Correta a marcação, portanto. Marcação do impedimento. Porque na sequência houve pênalti para cima do Magno Alves. Corretíssimo o impedimento. Aí o Magno Alves. Donizete. A marcação é do Mauro Galvão. Ainda o Donizete. Fica ali na linha de fundo. E apenas o tiro de meta para o Vasco da Vila. Abra os braços ali o Mauro Galvão. E não reclamou, não, o Donizete. Nessa briga aí pela artilharia entre Romário e Edmundo. Romário com oito, Edmundo com seis gols. O Edmundo fez gols em todos os jogos. A não ser o de hoje, que não acabou. Ele fez dois no primeiro contra o Madureira. E depois em todos os jogos do Vasco, ele fez um gol em cada um. Já o Romário passou três jogos sem marcar gols. Fez quatro na quarta partida contra o americano. Três na última contra o Areia e já marcou um hoje. Aí o Edmundo nunca foi artilheiro do Campeonato Carioca. Edmundo voltando a... Romário voltando a bola com o Pedrinho. Amaral. Aí o Pedrinho. Fica aberto o Jorginho. Pé de bola também o Romário. Edmundo recebeu de costas. Gostou para jogar ali o Romário. Ele preferiu girar o corpo. Sofreu a falta. Agora tocou rápido com o Romário. Boa abertura com o Jorginho. Ajeitou. Saiu o levantamento. Sobe o set e dá um tapa na bola. Edmundo. Gol. É do Vasco. Aos 41 minutos. Edmundo amplia para o Vasco. Depois do tapa que deu na bola o Zete. Observe de novo. O cruzamento do Jorginho. O Zete não conseguiu segurar. E o Edmundo balançou a rede do Fluminense de novo. Agora Vasco 3. Fluminense 0. Calazense. Outra falha para mim do Zete. Que não está nada bem. Está até comprometendo. Essas bolas que cruzam a área do Fluminense. O Zete está falhando muito. Agora ele saiu pela altura toda dele. Deu esse tapinha ridículo na bola. E para meio da área. Um tapinha de 1 metro. A bola se afastou. 1, 2 metros dele. Bem para o meio da área. O Edmundo não teve a menor dificuldade. E mandou para o gol. Mais uma falha. A meu ver. Na defesa do Fluminense. Agora do Zete. E o que não tira. O Merco. O Vasco está jogando muito bem. Agora já bem melhor. Já dominou o jogo. Já está impondo a sua infinita superioridade técnica. E transformando isso em gols. Chegou dividido ali o Paulo César. Dois jogadores caídos. Chegou o Pedrinho com falta. Foi uma dividida dura. Do Jorginho com o Marcão. Está caído aí. O jogador Jorginho. Caído também o Marcão. Chegou o Edmundo frente. Foi o sétimo dele no campeonato. Está um atrás. Um calço aí. Do Romário. Décimo não no gol do ataque do Vasco. Mais positivo do campeonato. Sexto que toma a defesa do Fluminense. E o décimo gol do Edmundo nessa temporada do ano 2000. O Vasco já fez 51 gols. Está sendo atendido fora de campo o Jorginho. O Marcão está tentando se recuperar ali. Chega aqui rapidamente no Spinoza. Um placar que absolutamente você não esperava. O Vasco abriu o placar quando o jogo estava igual ainda. Mas aí é a diferença. O craque, né? O craque. Ele tem a oportunidade e ele mata. Não é só a diferença do craque, não. Essa é a mais importante que tem. Mas a defesa do Fluminense. Primeiro gol contra. Uma falha clamorosa do zagueiro. Luciano metendo para dentro do próprio gol. E depois, agora no terceiro gols, esse tapinha ridículo do Zete. Olha, chegou. Meteu a cabeça na bola o Magno Alves. A defesa do Elton. Eu acho que ele estava se referindo a isso, viu? E ao contrário. E ao contrário agora está aí. Uma melhor oportunidade do Fluminense, né? E o goleiro do Vasco salvando. Ao contrário do que tem feito o Zete do outro lado. O Vasco vai para a cobrança desse canteio. Saiu o levantamento. A bola passou pelo Elton. Toque de cabeça. Do Regis ela vai para a linha. De fundo apenas a reposição para o Vasco da Gana. Passamos de 44 já, Calazans. E o Vasco vai confirmando a condição de líder do campeonato. É, e com toda a justiça, né? Não é 3 a 0 no marcador. Primeiro tempo, ainda nem terminou. Quer dizer, não há como questionar. Esse resultado. O Fluminense está se esforçando. Começou o jogo jogando de igual para igual. Mas aos pouquinhos, aos pouquinhos. O Vasco foi demonstrando o seu toque de bola muito melhor, né? A sua categoria. O talento dos seus jogadores, né? O futebol é isso aí. O Leão Feld vai dar 2 minutos de acréscimo. Vamos para o tempo a 47 nesse primeiro tempo. Tentou dar um toque de letra ali o Edmundo. Houve falta do Donizete Amorim. E o cartão amarelo para ele. É o terceiro do jogo. Regis, também do Fluminense, já tomou o cartão. Está aí a placa. 2 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo de jogo. Jorginho, pelo Vasco, também tomou o cartão amarelo. Veja aí como ele tentou o toque de letra. É exemplo do que fez o Romário. Nem disso ele quer ficar longe, né? Não faz parte do desafio entre os dois. Edmundo. Volta a bola no Mauro Galvão. Volta mais atrás ainda com o Elton. Está jogando errado o Elton. O Nasa pulou, acabou cometendo a falta para cima do Donizete Amorim. E mais um cartão. Agora para o Nasa, o camisa 7. Veja aí. E olha, eu tive a impressão, na verdade, que o Nasa quis sair do Donizete Amorim. Eu também acho que ele não teve intenção. Para cartão também, não tem a menor necessidade da cartão nesse lance aí. Saiu o levantamento do Donizete, a bola fechada sobre o Elton. Já para recorrer rapidamente com o Edmundo. Escapa o Romário mais à frente, vai passar por ali também o Pedrinho. Chegou o Pedrinho, escorregou lá atrás o Marcão. Já olhou para o Romário, arriscou, viu o desvio. Ela sai sobre o gol do Zete. Aí o Nasa que recebeu o cartão amarelo. Mas olha, pelo menos, três atacantes do Vasco. Edmundo, Romário e Pedrinho. Contra um só do feminino, que é o Magno Alves. É muita covardia. É a limitação de cada lado, né? Jorginho. Amaral. Romário já recebeu na frente. Fez a finta. Sete. O bola escapou um pouco do Romário, né? O bola já conseguiu sair do Mauro Galvão e na cobertura tinha o Felipe. O Vasco joga tão fácil, parece que tem muito mais jogadores em campo, né? Aí o final desse primeiro tempo de jogo aqui no Maracanã. O Vasco vai vencendo com toda a tranquilidade do mundo. O Fluminense, o desfalcado Fluminense 3 a 0. Cicero Melo. Aqui o Pedrinho, com a sua entrada de saída, o ataque ficou muito forte. Você, o Edmundo e o Romário, 3 a 0 só no primeiro tempo. Foi bom, acho que a equipe trabalhou bem a bola. A gente tem que ter cuidado, não vamos menos prazer a equipe do Fluminense. Continuar assim, pra dilatar esse placar ainda mais. Aí o Pedrinho, jogadores do Fluminense vão saindo. Chegaram o Magno Alves. O Fluminense perdeu o Agnaldo antes de começar o jogo. Você ficou muito isolado na frente. O jogo praticamente decidido, Magno Alves. Não, ainda não acabou. Só pra me desapita, mas... Tem que ter mais atenção, pô. A gente tem que ter mais atenção, né? O Romário e o Edmundo não podem brincar. Aonde que o Fluminense tá errando mais? Na defesa? Não, não. Acho que foi o mérito dele também. Tivemos uma falhazinha do Zete ali, mas... Pô, não podemos vacilar com o Romário e o Edmundo. Aí, portanto, o trabalho do repórter Cicero Melo. De novo pra você a falha do Zete, né? E o gol do Edmundo. 3 a 0 Vasco. E só no primeiro tempo. Vamos pra um rápido intervalo. Já, já tem mais Campeonato Carioca pra você. ESPN Brasil 2000. Informação. É o nosso esporte. Para você, assinante da ESPN Brasil em todo o país. De novo as emoções do Campeonato Carioca na sexta rodada. Estamos de volta a imagens do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos para o segundo tempo. 3 a 0 Vasco com gols de Luciano contra Romário e Edmundo. Romário foi a 8 gols na liderança desse Campeonato Carioca. Edmundo foi a 7 gols. Edmundo que é o aniversariante do dia, né? Tá aumentando 29 anos. Cicero Melo. Aqui, ó, Belbraco. Você esperava tanta facilidade no primeiro tempo? Um placar já de 3 a 0? O Abel não foi lá muito feliz, não. Porque o Fluminense tá dando ajudazinho. O Vasco é indiscutivelmente melhor. É 3 a 0. Pode fazer até mais. Mas tá contando, além da sua competência, né? Está contando com a colaboraçãozinha da defesa do Fluminense. Com bola rolando nesse segundo tempo. 3 a 0 Vasco. Fabinho. Esperou a passagem do Vanim. Pelo meio acompanha o Roberto Brum. Fica um pouco mais aberto o Marcão. Já recebeu na frente. Recebendo ali o combate. Do Amaral. Marcão com o Roger. Passou o Magno Alves. Boa bola com o Magno Alves. Ajeitou. Bateu. Elton. Chega o Fluminense pela primeira vez nesse segundo tempo. Já assustando o goleiro do Vasco. A exemplo do que aconteceu no primeiro tempo também, né? Aquelas... Quando o Roger bateu aquela bola que ela passou toda a extensão da pequena área, assustando o Elton também. É verdade. Foi isso mesmo que aconteceu. É, foi assim. Será que vamos ter uma repetição do primeiro tempo? Porque o Fluminense começou bem, né? Teve essa oportunidade que você falou. Mas aí o Vasco é outro departamento, né? Vai com aquela classe dele, com aquela categoria de jogadores. Defesa, meio de campo, ataque, gente muito boa. Vai se impondo. Tentativa do Magno Alves. Jogou nas costas do Roger. Paulo Miranda. Jogando com Edmundo. Ele volta a bola no Odivan. Fica um pouco mais aberto o Nasa pelo meio também. Mauro Galvão. Recuo com o goleiro Elton. Já recebe a pressão. Ali do Magno Alves. Abriu a jogada com o Nasa. Parou o Feldman. Pegou a falta pra cima do Nasa. Caiu o Donizete Amonim. Primeiros movimentos deste segundo tempo de jogo. 3 a 0 Vasco. Paulo César protege e recebe a marcação ali do Pedrinho. Recuando com o Luciano. Luciano recentemente contratado junto ao Corinthians. Jogou no Sul, jogou no Grêmio junto com o Mauro Galvão. Mauro Galvão, inclusive, foi reserva do Luciano. Depois fizeram dupla de zaga. É quando o Mauro Galvão voltou em 96 da Suíça. Encontrou a zaga do Grêmio formada por Luciano e Rivarola. Teve que amargar um banco aí pro Luciano. E depois foi o Luciano. O Mauro Galvão veio da Suíça, né? E depois o Luciano foi pra Suíça. É o Luciano que depois jogou no Anderlecht da Bélgica também. Passou pelo Corinthians. E agora está aqui no Fluminense. Ele alugou o seu passe. Paulo e Miranda. Bota a pressão ali o Fabinho. Brigar muito? E com falta? Normalmente, Palomino, quando um time está perdendo aí por três gols de diferença, o técnico começa a mexer na equipe. Normalmente ele já voltaria até com o time alterado para o segundo tempo. Mas por absoluta falta de alternativas, só tem garotos no banco de reservas, garotos com pouca experiência. O Espinosa preferiu manter o mesmo time que perdeu 3x0 no primeiro tempo. Aí o Valdirio Espinosa. É isso mesmo que o Cícero falou, né? Ele olha pro banco. O Valdirio Espinosa olha pro banco e vê quem. Aí olha, olha, olha. Fica a mesma coisa. Saiu 7. A bola ia sobrando ali com Edmundo. Regis. Ficou jogar com o Roger e a falta. Acabou empurrando o Odivan. Ficou no chão aí o zagueiro do Vasco. Amaral. Abriu com o Felipe, esperou encostar. Alguém por ali fez a finta. Linda finta pra cima do Donizete Amorim. Ainda o Felipe pelo meio com o Pedrinho. Encosta o Romário. Ainda o Pedrinho. Tocou pelo meio. A bola não chega no Romário. Roubou o Roberto Brum. Já olhou pro Roger. Esticou pra tentar puxar o contra-ataque. Aí o Odivan matou no peito. Colocou no chão com toda a tranquilidade. Edmundo. Falta do Regis. Falando ainda em Mauro Galvão. Ele vem participando desse rodízio aí. Juntamente com Alexandre Torres. Um jogo joga um. Outro jogo joga o outro. E quem mais gostou foi o próprio Mauro Galvão. Ele disse que isso já devia ter sido feito há muito mais tempo. Vai disputando muitas competições simultâneas. E que se for assim ele ainda vai prolongar a carreira dele por pelo menos mais uns dois ou três anos. Tá com quase quarenta já o Mauro Galvão. Trinta e oito anos. Marisete Amorim. Pede bola pelo meio. Fabinho. Tem mais aberto pelo lado esquerdo o Vaninho. Ainda o Fabinho. Fica lá pelo lado direito o Paulo César. Já passou o Fabinho. Encosta pra jogar o Roberto Brum. Recebeu na frente o Fabinho. Tenta chegar na linha de fundo. A pressão ali é do Paulo Miranda. Saiu o levantamento. A bola passou pelo Roger. E aí que falta o Matador, né? Roger. Três jogadores por ali. Parou o Feldman. Pegou a falta do Amaral, Calasana. Falta. Foi falta, sim. O Mauro Galvão vai continuar assim com essa proteção que ele tem. Dois zagueirões do lado dele. Um de cada lado. E enfrentando assim o time assim no Rio de Janeiro do Nido Fluminense. Ele pode jogar até os cinquenta anos. E deu pra perceber. Ninguém vai ficar admirado, né? Deu pra perceber que o Roger deu uma forçada. Deu pra perceber que o Amaral até tentou sair da frente dele. Donizete Amorim pra cobrança da falta. São cinco homens na barreira do Vasco da Gama. Elton no gol. Dá pra cobrança o Donizete Amorim. Pegou com curva. Ela passa. Assustando o goleiro Elton. Chegamos a seis minutos deste segundo tempo. Três a zero Vasco. Jorginho. Agora a bola à frente do Vaninho. Passou por ali já o Paulo Miranda. Ainda o Jorginho. Arremesso lateral é do Vasco. Paulo Miranda jogando com o Jorginho. Tá por ali o Vaninho. Foi pro chão o Paulo Miranda e a falta. Nesta segunda, oito e meia da noite, linha de passe e mesa redonda. Os comentaristas da ESPN Brasil analisando o final de semana do mundo da bola. No Brasil e no mundo, as análises dos comentaristas da ESPN Brasil nesta segunda, oito e meia da noite, linha de passe e mesa redonda. E o cartão amarelo mais um, agora pro Odivan. Zagueirão do Vasco, Odivan. É o quinto cartão amarelo do Jorginho. Foram dois para o Fluminense, três para o Vasco. Donizete. O corte do Mauro Galvão, no meio do caminho a falta. O Odivan, que recebeu o cartão amarelo, vem se mantendo como titular do Vasco, ao lado do Mauro Galvão ou do Torres. Porque o Júnior Baiano, que foi contratado a peso de ouro, junto ao Palmeiras, para o Mundial de Clubes também, se contundiu no próprio Mundial de Clubes e nunca mais jogou pelo Vasco. Odivan. Tira lá de trás o Nasa. Pedrinho já saiu da marcação. Olhou para o Felipe, tentou a finta e a falta. Falta do Markel para cima do Pedrinho. Voltou e voltou muito bem o Pedrinho, né, Calasans? Está jogando muito bem, o melhor jogador do Vasco do jogo para mim, até agora. Pedrinho com muita movimentação, voltando aqui ao meio do campo e jogando como autêntico terceiro atacante. É isso. O Vasco a rigor, Paulo Minho, ele joga num esquema 3-4-3. Interessante o esquema do Vasco, viu? São três zagueiros e em vez de ser cinco no meio do campo, são quatro com três permanentemente na frente. Edmundo, Romário e Pedrinho. Pode admirar. Pode observar isso. E daí que está vendo esse bom equilíbrio entre defesa e ataque do Vasco. Mauro Galvão tentou o toque pelo meio, acabou errando. Chegou ali para dividir o Edmundo. Tira lá de trás o Paulo César. Tentou o contra-ataque para o Fluminense. A bola enfiada com o Magno Alves, já recebeu na frente. Brecou, bateu de esquerda. Subiu o Elton. Saiu sobre o gol do Vasco. Susto, mais um para o Elton. Olha onde passou essa bola. E foi até uma boa jogada do Magno Alves, mas sozinho na frente. Não há jogador para dentro. Ele pega a bola, o Magno Alves tem que fazer, já sabe, tem que fazer a jogada sozinho. Porque não tem com quem trabalhar a bola. Não tem com quem trocar passos. Ficou na reclamação o Edmundo, mas o Feldman pegou a falta dele para cima do Regis. Abertura com o Magno Alves, já encosta na marcação o Nasa. Voltou também o Felipe, o toque pelo meio. Ajeitou o Donizete Amorim, foi para o chão, tentando forçar o pênalti. Briga ali o Roberto Brum. Tudo isso está valendo. Ainda o Roberto Brum. Marcão. Tocando com o Paulo César. Tentativa era pelo meio. A bola voltou no Paulo César, dividiu ali o Pedrinho. Vaninho. Fabinho, caindo aqui pelo lado esquerdo. Tenta ganhar espaço, tenta ajeitar para a perna direita. O toque pelo meio, corte do Mauro Galvão. Já virou o corpo. O Amaral saiu da marcação para puxar o contra-ataque pelo Vasco. Pedrinho. Boa bola enfiada com o Romário. Chegou ali à frente dele, Luciano no recuo. Com o goleiro Zetti. Marcão. Chegava para tentar, dividiu o Edmundo. Paulo César. Luciano, bota a pressão, Romário. Caindo o Luciano. Fabinho e Regis. Roger. Vaninho. Tentou o cruzamento, dominou com tranquilidade. O Mauro Galvão foi para o chão. O torcedor do Fluminense ficou pedindo o pênalti, que ele teria tocado com a mão na bola. Dividiu por baixo e bem o Fabinho. Tomou só na bola. Atrapalhou-se agora o Donizete. Amorim. Já encarou a marcação. Ficou de frente e tentou a abertura. O corte. Foi do Jorginho. Magno Alves. Magno Alves buscou o espaço. Chegou travando na asa. Dividiu ali o Magno Alves. E a falta. Parou. O Feldman pegou a falta do Magno Alves. Para cima do Nasa e mais um cartão amarelo. Não está economizando o Léo Feldman, não. O técnico com a entrada dura, né? Esse cartão amarelo foi mais merecido. Muito bem dado pelo Feldman. Se não saiu barato. Observe aí. Chega o Nasa. Magno trava por trás. E trava duro ali o Nasa. Cícero. O técnico Abel Braga já colocou seus reservas no trabalho de aquecimento. Ele tem, além do goleiro massa, à sua disposição o zagueiro Torres, Rogério Queimeia e atacante Fabiano Ehler. Joga na defesa, nas laterais. É um Coringa. No meio, Alex Oliveira, que é meio campista. Dedé e Viola, que são os atacantes. Praticamente todos esses seriam titulares no Fluminense. Pedrinho com muito espaço. Boa abertura com o Felipe. Está lá na grande área o Romário. Pedrinho tentou a triangulação. Ali com o Felipe. Roberto Brum. Jogando com o Roger. A marcação é do Nasa. Em profundidade o lançamento com o Magno Alves. Invade a grande área. Chegou o Magno Alves. Para fora. Para fora. Bateu o Magno Alves. Incrível o gol que ele perdeu. A 12h30 desse segundo tempo. Fica quieta a torcida do Fluminense. Veja como ele tinha condição. Toma a frente do Odivan. Não é a primeira vez que ele aparece nessa condição. E aí o próprio técnico Valdir Espinosa do Fluminense fala da diferença do craque. É claro do poder de fogo. Da capacidade de decisão. Que o Fluminense não tem nenhuma. O Fluminense é especialista em perder gols. O Magno Alves um deles. Foi um bolão agora do Roger. Uma enfiada. Um passe dos 20, 30 metros. Muito bem feito pelo Roger. Que o Magno Alves fez tudo certinho até a hora do chute. Na conclusão é que é o grande pecado do Fluminense. Brigadinho Roberto Grum. Tocou na bola o Paulo Miranda. Amaral. Protege e tentou sair da marcação e a falta. Nesta segunda, 10 da noite. Tem o Universitário de Basquete Norte-Americano. Não perca. Flórida e Michigan State. A grande final ao vivo aqui na ESPN Brasil. Nesta segunda, 10 da noite. Enquanto o Amaral está se recuperando. Léo Ferdinand manda que ele se levante rapidamente. O técnico Espinosa também coloca os seus reservas em trabalho de aquecimento com exceção do goleiro Diogo. Todos os jogadores feitos dentro do Fluminense praticamente desconhecidos. O lateral Flávio, o zagueiro César, o lateral esquerdo Gilson, o meio-campista Bruno Reis e os atacantes Júlio César e Edmilson. A diferença do time do Vasco e do Fluminense não fica só nos 11, não. Entra pelo banco, sai pela comissão técnica, banco, tudo mais, né? Nasa. Buscou pelo meio o Romário, já ouve o corte do Luciano. Marcão. Tocando com o Roger, já ficou de frente para o Odivan. Boa bola enfiada, tem condição sim. Magno Alves, o toque pelo meio, chegou o Marcão, jogou em cima do Elton. Nitidamente faltou confiança para o Magno Alves definir agora. Estava fácil para ele, ele tocou pelo meio e o Marcão acabou perdendo. Ele já tinha perdido aquela jogada anterior, naturalmente perdeu também a confiança, como você falou, né? Deu para o Marcão e o Marcão está longe de ser um finalizador. Olha o que falta, o Fluminense, além de tudo, tem esse grave pecado. Não tem quem finalize. Paulo Miranda, chegou com falta ali o Fabinho. Não foi para o baixo, não foi em cima, né? Alomino, o Fluminense teve quatro oportunidades reais de gol nesse segundo tempo. Se o Romário estivesse doado do Fluminense, talvez o Fluminense já tivesse pirado esse jogo. No segundo tempo, teve chance suficiente, pelo menos para diminuir o placar, enquanto você pôde rever ali o lance do Marcão, ele apareceu na frente do Elton. Agora tinha chance para finalizar o Magno Alves. Tem a cobrança da falta pelo lado direito para o Vasco, o Jorginho, só ajeitou com o Pedrinho. Chegou o Pedrinho, enfiou o pé na bola, caiu o Zete para fazer a defesa. Tenta sair jogando rapidamente com o Paulo César. Marcação ali do Felipe. Roberto Brum, na devolução, com o Paulo César. Protegeu, esperou a passagem do Marcão. Quem acompanha ali é o Donizete Amorim. Abra a jogada com o Vanim, tem um jogador do Vasco, caiu do lado, do outro lado. Caiu o Roger, encarando a marcação. Tocou atrás com o Donizete, chegou dividindo o Pedrinho. Roberto Brum. Paulo César jogou em cima do Nasa, que travava a bola ali. E o Romário toca a bola pela lateral. Parece o Felipe. Exatamente. Ao lateral do Vasco da Gama, o Felipe. Caiu, caiu. Quase 17 minutos deste segundo tempo de jogo, 3 a 0 Vasco. Já sendo atendido pelo lateral do Vasco. E esse segundo tempo, Calasense? Nesse segundo tempo o Vasco está fazendo um treino. 3 a 0, ele decidiu, com todas as oportunidades perdidas pelo Fluminense, que ainda são um hábito do Fluminense, um mau hábito do Fluminense, o Vasco decidiu o jogo do primeiro tempo e agora está jogando como se estivesse treinando em São Januário. E daí está também facilitando. Já teve, como disse o Cícero, 3 ou 4 oportunidades pelo Fluminense. Mas, por enquanto, você vê, com essas oportunidades todas, o Fluminense não faz. Famoso por sua falta de poder de fogo para finalizar, para chutar em gol e para decidir a partida. Então, vai se arrastando. Esse placar de 3 a 0 aí. E o Vasco está tranquilo, tranquilo. Está voltando o Pedrinho. Ou melhor, o Felipe. Dorizete ficou de frente, tentou tocar aí com o Magno Alves. Já roubou o Vasco, puxando o contra-ataque com o Pedrinho. Edmundo, já escapa o Romário na frente. Encarando a marcação do Marcão. Toca pelo meio com o Pedrinho, recebeu na frente o Edmundo. A frente do Marcão, parou. Tenta a finta. Chegou na linha de fundo, bateu para trás. A bola passou pelo Romário. Paulo Miranda com a sobra. Gosta por ali o Vaninho. Jorginho. Pede bola lá pelo outro lado, o Felipe. Amaral, ajeitou, bateu de longe, jogou longe do gol. Do Zete fica na bronca. O Abel Braga. Para cima aí do Amaral. Não queria que ele finalizasse, não. Estava pedindo para tocar mais a bola. Abel Braga, que era centroavante na portuguesa daqui do Rio de Janeiro. E que no Fluminense, nas categorias de base, virou zagueirão. Eu ainda peguei o tempo, era garoto, que quando o Abel estava no banco de reservas, o Fluminense, ele era reserva basicamente. O Fluminense estava perdendo o jogo, precisava de tentar qualquer coisa, botava de centroavante, tentava o chuveirinho. Roger, dominou, bateu forte, Elton caiu, atrapalhou-se com a bola e teve ainda tempo da recuperação, o goleiro do Vasco. Definitivamente o Elton não deixou nenhuma saudade do Carlos Germano. Aí o lançamento, falha o azar, Edmundo, em cima do Zete. Olha a sobra do Paulo Miranda, tocando pelo meio com o Romário. Já ficou de frente, a finta para cima do Luciano. De novo a finta foi para o chão. Então, manda seguir o Feldman, diz que o Romário saltou. Para o Feldman, agora deu toque com o braço do Paulo Miranda. E pulou mesmo o Romário. Quem não gostou foi o Edmundo, que estava ali pela esquerda, esperando essa bola. O Romário tentou justamente pelo outro lado, pelo meio, e não deu a bola para ele. O Edmundo estava mais bem colocado para prosseguir a jogada. Mas eles não se olham nem para um da bronca no outro. É, o Edmundo botou a mão nas cadeiras e ficou por isso mesmo. Roger. Ficou com o Magno Alves. Por trás a falta do Nasa. Aparece sempre muito forte na marcação. Fabinho. Magno Alves pelo meio. A bola chegou no Roberto Bruno. Ele bate forte à esquerda do gol do Elton. Mais uma tentativa já com 20 minutos deste segundo tempo. Segue o Vasco na frente 3 a 0. Você que está acompanhando este clássico aqui na ESPN Brasil já pôde assistir hoje ao vivo a vitória do Botafogo lá na Conselheiro Galvão contra o Madureira. Madureira que vai mal neste campeonato. Botafogo venceu o Madureira 2 a 1. Jorginho. Tocando com o Odivan. Edmundo. Sai fácil. Toca fácil. Joga fácil o Vasco. Amaral. Com Paulo Miranda. A frente do Végele. Ginga o corpo. Toque pelo meio com o Amaral. Bateu para trás. Para quem chegar. Pedrinho ajeitou. Colocou no chão. Ergueu a cabeça. Volta no Felipe. Sai o levantamento. Está mais à frente o Romário na posição de impedimento. Fulminantes que já não tem um elenco aí que agrade a sua torcida. Ainda está hoje sem 4 jogadores. O ataque titular, Aguinaldo, que ficou fora do jogo momento. Santos na partida. O Rony também há muito tempo machucado. E dois jogadores de meio de campo. O Ian, que seria o jogador de maior criação nesse meio de campo. Está com um estiramento muscular na coxa esquerda. E o Jorge Luiz, que é um jogador que corre muito. Briga muito no meio de campo com um problema no público. Boa bola enfiada. Apareceu o Paulo César. Bateu longe do gol. Errou feio o Paulo César. Essa é para mandar o torcedor para casa. Levanta-se o torcedor do Fluminense. Fica na bronca. Levou feio, feio o Paulo César. É grave ou não é o problema de finalização do Fluminense? O Alô Félio não fez uma falta do Fabinho. Coisa mais uma vez. Agora as duas torcidas se unem pela primeira vez aqui no Maracanã. Numa gozação ao ataque do Fluminense. Com o refrão, bota para vender. Está em moda aqui entre as torcidas. Quando o jogador perde um gol feito, faz uma jogada bizonha. As torcidas gritam, bota para vender. Magno Alves jogando com o Donizete Amorim. Está na grande área o Marcão. Sai o levantamento. Tira de cabeça o Odivan. E acabou ligando o contra-ataque com o Pedrinho. Vai passar por ali o Felipe. Linda jogada do Pedrinho. A abertura com o Felipe. Tem no comando o Romário e Edmundo. Tentou a finta. Chega duro na marcação. Roberto Brum. Ainda o Felipe tocando com o Pedrinho. A bola pelo meio. Ela foi fraca nas mãos do Zete. Mas é um show do Vasco no Maracanã. E a falta do Odivan para cima do Roger. A Belbraga já vai fazer uma alteração. Acabou de conversar com o Camisa 16, o Alex Oliveira. Que até esse jogo era titular no lugar do Pedrinho. O que é que vai sair, Alex? Felipe. Qual foi a instrução? É, para fazer a função que o Felipe vinha fazendo. Pediu para o Pedrinho para encostar mais. Porque eles já estão ganhando o meio de campo. Veste o Paulo César. Está encontrando muito espaço justamente por aquele lado lá, né? Insiste aí no Paulo César. E apenas o tiro de meta para o Vasco. Deve acontecer agora a substituição. Se fosse a Bel, deixava o Pedrinho jogar à vontade. Está ganhando 3 a 0. Já fica preocupado que ele não está encostando aqui ou ali. Ou recuando para aqui, recuando para lá. Não. O segundo tempo é um verdadeiro treino do Vasco. Está saindo o Pedrinho jogar, né? Não é, Paulo Lino? É, está saindo na verdade o Felipe, né? Saiu o Felipe com a 6. Não, rapaz, é quem é sair mesmo. Mas ele deu uma instrução para o Pedrinho. Ele mandou a instrução para o Pedrinho. E o Pedrinho encostar mais um pouco no Alex Oliveira. Que seria o... Será agora o lateral esquerdo. Mas por que isso? Vou deixar o Pedrinho estar tão bem de atacante. Aqui o Felipe saindo e tem o nome gritado pela torcida do Vasco. O jogo acabou se tornando fácil. O próprio time do Vasco fez isso. Não, é. A equipe está de parabéns pelo que manteu. Acho que, enquanto eu manter esse ritmo, é para que a gente possa conseguir essa vitória. Olha o Pedrinho. Tentou o toque lá com o Romário, corte do Luciano. Roberto Bruno na proteção. E a falta do Pedrinho. O recado meu para o Abel é para deixar o Pedrinho continuar jogando. Como ele está jogando. Não deixa ele jogar à vontade. Não é que ele fosse sair. Quem saiu foi o Felipe mesmo. Mas não precisa tomar cuidados defensivos com o Pedrinho. Não há a menor necessidade. O jogo, o panorama do jogo não exige isso. Ele nem é jogador para isso, né? Não. O Pedrinho é um jogador muito dinâmico. É um jogador que faz muito bem se vai e vem. Ele é muito jovem. Tem muito dinamismo. Ele faz bem. Mas hoje, particularmente hoje, ele está muito mais voltado para o ataque do que qualquer função defensiva. E está se dando muito bem assim. E não há necessidade. Se houvesse, se tivesse um jogo muito difícil, né? Mas com os 3x0 para cá, não há necessidade do Abel exigir cuidados defensivos do Pedrinho. Daqui a pouco pinta outra substituição. É o Fabiano Ehler. Camisa número 15. Já assinou a súmula. E vai entrar já já no lugar do Jorginho no meio de campo do Vasco. Travou ali o Amaral. Chegando a bola o Vaninho. Frigo Paulo Miranda. Tocca um pouco atrás com o Jorginho. Daqui a pouco deixa o time do Vasco. Boa inversão com o Alex Oliveira. Marcação lá pelo outro lado. É do Donizete Amorim. Pedrinho invadiu a grande área. O toque por trás. E o Zete foi obrigado a jogar com o pé. Ficou na dúvida. Não dá para adivinhar o que o hábito vai marcar ou não. Agora vai ser feita a alteração. Então o Fabiano Ehler é um bom jogador. Que vem das categorias de base do Vasco número 15. Meio campista de muita pegada. No lugar do Jorginho. Está voltando a duas partidas. Não tem ainda condição física para 90 minutos. E na verdade a substituição do Felipe foi de ordem médica. Naquela contusão que ele saiu durante alguns minutos do campo. Uma pancada no tornozelo. Ele acabou sendo substituído para poupá-lo. Passamos de 26. Nesse segundo tempo. 3 a 0 Vasco. É a cobrança do escanteio lá pelo lado esquerdo com o Alex Oliveira. A bola fez a curva. Sai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Fluminense. Nesta segunda 10 da noite. Tem a final do basquete universitário norte-americano. Michigan State. E Flórida ao vivo para você na ESPN Brasil. Nesta segunda 10 da noite. Fabinho. Aí o Marcão. Escapa lá pelo lado direito o Paulo César. Tem espaço. Só agora fecha na marcação o Alex Oliveira. Acompanha pelo meio o Donizete Amorim. Já fica sem opção. Bota a pressão para cima dele o Fabiano. Ainda o Donizete. E a falta. É de bola. O Fabinho já recebeu com espaço. Fica um pouco mais à frente o Roger. E a falta agora do Amaral para cima do Fabinho. Roberto Brum. Com o Donizete. De novo o Roberto Brum. Aí o Donizete. Tentou a bola pelo meio. Foi um tijolo para cima do Roger. O Fluminense está todo atrapalhado. E deu o toque de mão. O Abitro Léo Feldman. O Abitro Léo Feldman. O Aluminense voltando a bola no Divan. Tirá-la de trás buscando na frente. O Edmundo. Regis. Abriu com o Roger. Conseguiu evitar a saída da bola pela lateral. Aí o Regis. Tenta chegar ali na linha de fundo e acaba cometendo a falta. Não, o Abitro mandou seguir. Mas pintou um apito aí. Fabinho. Com o Roberto Brum. Passou por ali o Paulo César. O toque pelo meio. Com o Donizete Amorim. Foi para o chão. O Abitro parou e pegou a falta. E agora é perigosa para o gol do Elton. Lá pela meia direita. Veja como chega ali o Amaral. E acaba mesmo cometendo a falta para cima do Donizete Amorim. Quase 29 minutos deste segundo tempo. 3 a 0 Vasco. Tem um apito mesmo forte. Acho que vem da geral. Atrapalhando ali os jogadores. É a cobrança da falta. Está na bola lá o Roger. Está na bola também o Paulo César. Passou o Paulo César. O Roger jogou longe do gol do Elton. Com apenas o tiro de meta para o Vasco. Passamos lá de 29. Depois dessa cobrança de falta. A única reação do técnico Espinosa. Baixou a cabeça. Imponsolável. Fluminense está se desenhando essa derrota para o Vasco. Fica sem chance de conquistar a Taça Guanabara. Totalmente afastado. Matematicamente inclusive. E aí passa a pensar na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira. O Fluminense joga contra o Santa Cruz. Lá no Recife. Jogo válido aí. Pelo jogo, a parte de ida. Da segunda fase da Copa do Brasil. O Fluminense eliminou o RT de Minas na primeira fase. Fabinho. Jogando com o Roger. Magno Alves. Dominou. Bateu forte em cima do Ivan. Tem a sobra ainda. Paulo César chegou dividido com o Alex Oliveira. Roger. Fica com arremesso lateral. O Fluminense. E o Bandeira deu o arremesso lateral, na verdade, para o Vasco. Fica na reclamação. Lá o Roger. O João Luiz Ribeiro. É o Bandeira lá do outro lado. A rigor mesmo. O Fluminense tem que começar a pensar no segundo semestre. Que ele vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Que não é brincadeira a segunda divisão. E com esse time, o Fluminense não ganha a segunda divisão. O Fluminense está pensando na segunda divisão também, Calazans. E o presidente Fluminense já está anunciando uma parceria com um banco forte. Que vai proporcionar ao Fluminense, além de pagar suas dívidas. Contratar três grandes jogadores. Segundo o presidente Fluminense, Davi Fischel. Jogadores em nível de seleção brasileira para o Campeonato Brasileiro da segunda divisão. E as parcerias, Calazans, que estão aparecendo como salvação para o clube. Na verdade, são só a confirmação do mau gerenciamento desses clubes durante tanto tempo. Olha o Vanim. Pegou forte, jogou longe do gol do Elton. As parcerias só ganharam espaço pela incompetência na administração dos clubes. Vamos ver se com essa parceria do Fluminense, que está custando a vir. Eu ouvi também a declaração do presidente, dizendo que agora vem. Já está indo embora a torcida do Fluminense. Vamos ver se a parceria está indo à torcida do Fluminense de volta. Mas vai ter que contratar para trazer a torcida de volta? Vai ter que contratar esses três ou quatro reforços, sim. Vamos ver que reforços podem ser esses. Que parceria é essa que vai permitir ao Fluminense contratar reforços de tal porte para levantar o time. Não podem ser reforços medianos, não. Para levantar esse Fluminense, tem que ser reforços de primeiríssimo escalão. O Vasco vai fazer sua última alteração. Já assinou a súmula. Número 14, atacante Rogério. Também das categorias de base. E o Edmundo, camisa 10, vai deixar o campo. Edmundo. Acabou tocando errado na bola. Tentou o topo de primeira. Na verdade, é o Pedrinho que deve sair, né, Cícero? É o... Formaram camisa 10, mas... Agora aparece o número 9 aí na placa do hábito reserva. Vaninho. Saiu do Paulo Miranda. Toque um pouco atrás. Com o Fabinho. Faz a abertura buscando o Roger lá pelo outro lado. Ele espera a passagem do Paulo César. Encosta o Donizete Amorim. Roberto Brum. Protege a bola. É obrigado a girar o corpo. Chegou ali o Fabinho. Acabou arriscando. Bateu fraco. Estava à frente dele o Magno Alves. É o Pedrinho mesmo que vai deixar o campo de jogo. Jogador que pela primeira vez começou jogando um jogo do Campeonato Carioca. E agora o Abel retira o Pedrinho. Correu bastante, como o Calasante já disse. Para ele foi o melhor jogador em campo. Deixando o campo, o Pedrinho vai ser bastante aplaudido para o torcedor Vasco. Chegar aqui no Pedrinho. Saber como é que ele se sentiu aí. Começando pela primeira vez no Campeonato Carioca. Uma grande atuação, né Pedrinho? O Calasante, inclusive, se fosse para ele, você foi o melhor jogador em campo. Foi bom, acho que deu para correr. Pegar um pouco mais de ritmo para aproveitar para o outro partido estar legal. Foi sem dúvida um grande jogador. Foi uma partidaça aí do Pedrinho, né Calasante? É, esse é muito bom sinal, né? Um belo rapaz, um belo jogador, que passou por uma adversidade terrível na carreira dele. Mais de um ano. Uma não, duas, né? Duas confusões, uma atrás da outra. Uma seguida da outra. Gravíssimas, duas operações, né? Um sacrifício, né? Então, é realmente que o Pedrinho, até por isso mesmo, né? Não fosse até a boa atuação dele, até como estímulo, merece o prêmio do melhor jogador em campo. Acabou falhando o Elton. Tocou na bola. Gol do Fluminense. Na falha do Elton, o Regis tocou na bola. Até assustado, porque ela sobrou à frente dele com o gol vazio. Observe de novo. Vem a bola do Donizete Amorim. Sobe o Elton. Livre, livre. Acaba falhando. E ali o Regis tocou na bola. Ela caprichosamente ainda deu uma beliscada na trave antes de entrar. Diminui o Fluminense aos 34 minutos desse segundo tempo. Olha onde vai tocar essa bola do Regis. Assustou, Calasante. É inspirado, mais uma vez, na repetição do lance. E tem Vasco no ataque. Enquanto você está revendo aí o lance, veja onde toca essa bola. Essa saída aí do Elton foi inspirada naquela outra do Zete, né? O Zete muito mais veterano, muito mais experiente, essa coisa. O Elton não quis ficar atrás, né? E fez essa vergonha aí dessa saída aí que originou o gol do Fluminense. Donizete Amorim tenta ajeitar para a perna esquerda, bateu um pouco atrás. Chegava o Fabinho, corte de cabeça do Amaral. Paulo Miranda chegou dividindo ali com o Roberto Brum. Vanin, o toque pelo meio, acabou tocando errado. Jogou nos pés do jogador Fabiano. Tentou sair rapidamente ali o Rogério. Subiu o Fabiano. Alex Oliveira. Escapa o Rogério na frente. Tem um pouco mais à frente o Romário. Já passamos dos 35. 3 a 1 Vasco. O Fluminense diminuiu com o Regis. Sobe o Edmundo. Dominou. Acabou ficando sem a bola. O Luciano. Tira lá de trás. Chegou na bola o Donizete Amorim. Esse foi o oitavo. Cícero. Perdão, Paulo Miranda. Esse foi o oitavo gol do ataque do Fluminense. Mas na verdade não podemos nem dizer do ataque, né? O Fluminense tem se caracterizado por gols de jogadores de defesa. O Regis foi contratado ao Internacional de Porto Alegre. 23 anos de idade. Já tinham feito gols nesse campeonato. O César também, zagueiro. O Marcão, que é cabeça de área. Donizete Amorim, que é meio campista. É, os únicos gols do ataque do Fluminense foram do Aguinaldo, que hoje não pôde jogar por problemas de saúde. Foram dois gols. Dois de oito. Saiu o levantamento. Sobe o Rosa. Toque de cabeça. Ela sai pelo outro lado. Assustando mais uma vez o Elton. Tá dando sopa pra azar aí o Vasco, hein? Olha essa outra. Olha, vamos ver lá. Outra bobear. Outra saída em falso, né? Em falso, né? Não é dia dos goleiros hoje, não, né? Hoje a situação, a maré aqui no Manacanã não tá pra goleiro, não. E teve um bom primeiro tempo o Elton, né? Pois é. Nesse segundo tempo. Pois é. Ele deve ter visto no intervalo, deve ter visto as saídas do Zete pra prender um pouco. E deu no que deu. No segundo tempo, a atuação do Elton também tá de assustar a gente. Roberto Brum. Acompanha o Magno Alves. Já recebeu, ficou de frente. Olhou pro Roger. Encarou a marcação do Paulo Miranda. Esperou a passagem do Vanim. Saiu o cruzamento. Subiu o Elton pra fazer a defesa. Agora sim. Pegou firme o goleiro do Vasco. 37 minutos, segundo tempo de jogo. 3 a 1 Vasco. Falhou o Regis. Tentou sair da marcação o Romário. Luciano. Deu bobeira no Luciano. Tô esperando o quê? E travou duro agora com o Amaral. Ainda o Amaral. Paulo Miranda. Toque pelo meio. Encontrou o Fabiano. Amaral e Paulo Miranda. O Amaral é incansável, né? O Amaral dá a butinada, leva a butinada, cai, levanta. Tá sempre no lance, sempre onde tá a bola. Esbarra daqui, esbarra dali, tropeça, cai. É um guerreiro infatigável, o nosso Amaral. Marcão. Aí o Vaninho. Roger. Carrega a bola pelo meio. Já olhou pro Magno Alves. Abre a jogada com o Paulo César. Passou por ali o Marcão. Ainda o Paulo César. Fez o levantamento, a bola passou pelo Roger. Não adianta, não é esse o jogo que vai resolver a vida do Fluminense. Sem o matador lá na frente, ficar cruzando bolas é permitir que o Vasco tenha toda a tranquilidade do mundo. Fabinho. Aí o Roger. Tenta chegar na linha de fundo. Por baixo o corte do Odivão. Pênalti! Feldman marca o pênalti do Odivão. Tá aí a festa agora que faz o torcedor do Fluminense com 38 e 40. Foi puxado. Nesse primeiro movimento, houve o pênalti. E no segundo também. Dois pênaltis. Dois pênaltis, uma jogada só. O Odivão não contente fazer o primeiro. Fez o segundo também. Não tem que reclamar, não. E totalmente desnecessário esse pênalti. Completamente. Até pelo marcador que está. E por que o Roger não ia chegar nunca nessa bola? Ajeitou o próprio Roger para a cobrança do pênalti. O Vasco vai vencendo 3 a 1. Terá alguns minutos ainda para aprontar. Quem sabe uma surpresa o Fluminense. Precisa desse gol de pênalti o Fluminense com o Roger. No gol é Alton. 39 e 30 do segundo tempo. Partiu o Roger. Bateu. Gol! O é do Fluminense! Roger diminui mais uma vez para o Fluminense. Agora Vasco 3, Fluminense 2 com categoria de mais. O Roger cobrou esse pênalti derrubando para o outro lado o goleiro Elton. 39 e 30. Vasco 3. Agora Fluminense 2, hein, Calasense? Não, agora nós vamos ter 5 ou 6 minutos que podem valer pelo jogo inteiro em matéria de emoção. Porque agora é isso. O Fluminense vai ter que partir para cima, vai querer fazer isso. E o Vasco que se cuide muito, que se afobar, pode deixar escorrer esse empate aí. E a falta dura agora do Regis para cima do jogador Rogério. E o Regis já tem cartão amarelo, hein? Esse foi o segundo gol do Roger no campeonato. Ele tinha feito um na derrota de 2 a 1 para o Volta Redonda na Cidade do Aço. Nono gol do ataque do Fluminense, terceiro que toma a defesa vascaína. Marcão, saiu com o bola e tudo. O Paulo Miranda tem a cobrança lateral, aí o Fluminense. Tem pressa agora o Fluminense, vai atrás do gol de empate. Marcão, jogando com o Vanin, saiu da marcação do Paulo Miranda. Aí do Vanin, foi puxado ali pelo Amaral. Parou o Feldman, pegou a falta do Amaral para cima do Vanin. Marcão, jogando com o Roger por baixo, o corte do Odivan. Rogério, já colocou na frente. Tentou ligar com o Edmundo, foi para o chão. Regis, parou o árbitro, pegou a falta do Edmundo. Voltou a correr o time do Vasco, você viu? Fabinho, e volta a cantar o torcedor do Fluminense. Olha o Roger, escapando pelo lado esquerdo. Encarou a marcação do Odivan, partiu para cima. Ajeitou para a perna direita, bateu o Roger. Olha a sobra com o Odivan. Mauro Galvão tocando com o Paulo Miranda. Acabou batendo em cima do Odivan o Roger. Regis, volta para cima do Edmundo. O Vasco se desinteressou do jogo, né? E além, completamente, e além disso, duas bobeadas também, né? A primeira do Elton, né? Naquela falha na série do gol dele, que originou o primeiro gol do Fluminense. E a segunda agora, esse pênalti sem a menor necessidade do Odivan. Duas bobeadas, para a defesa do Vasco também, dois gols do Fluminense. E volta a cantar o torcedor tricolor. E fica quieto o torcedor do Vasco. O Fluminense tem que ir para o tudo ou nada. Não tem outro jeito do Fluminense. Horizonte. A bola enfiada com o Magno Alves. Chega na marcação ali, o Mauro Galvão. Por baixo o corte do Mauro Galvão. E o arremesso lateral é do Fluminense. Magno Alves, com pressa. Corte de cabeça foi do Nasa. Novo arremesso lateral para o Fluminense. Fabinho. Vanim recebe pelo lado esquerdo. Fica o Roger um pouco mais à frente. Ainda o Vanim tenta sair do Paulo Miranda. E a falta agora do Paulo Miranda. E vem sufoco para cima do gol do Elton. Vai todo mundo para a área do Vasco. Os dois zagueiros, Regis e Luciano, já estão lá. Passamos de 43 do segundo tempo. O Vasco na frente 3 a 2. Vencia 3 a 0. Tem a cobrança da falta pelo lado esquerdo. Donizete Amorim na bola. Essa bola vem fechada. Os zagueirões do Fluminense estão lá na grande área. Aí tem o puxa e empurra lá dentro. Sai o levantamento. A bola fechada. Atira a Elton. Roberto Brum. Aperta lá o Romário. É o Romário. Agora volta para ajudar. Conseguiu a recuperação aí do Brum. Inverte a jogada com o Fabinho. É obrigado a tocar atrás com o Paulo César. E dá-lhe bola na área. Olha a sobra lá na grande área. Aparece o goleiro Elton. Estava por ali o Regis. Vai jogando rapidamente com o Alex Oliveira lá pelo lado esquerdo. Mas não tem pressa o Alex Oliveira. Já passamos de 44. Tenta se animar o torcedor do Vasco aqui no Maracanã. 3 a 2 Vasco. Contativa da enfiada de bola. Ficou na marcação ali do Marcão. Amaral. Teve antecipação do Regis. Chega para travar com o Odivar. A falta dura do Odivar. Teve a vantagem. Roger. Recebendo a marcação do Mauro Galvão. Chega por ali também o Amaral. E a falta do Amaral para cima do Roger. O Odivar tem cartão amarelo. Ele fez uma falta duríssima para cima do Regis. E o Amaral derrubou aí o Roger. Tem a cobrança. Mais uma cobrança de falta lá pelo lado esquerdo. E o Léo Feldman está mostrando o sinal de dois. O hábito reserva. Dois minutos já crescem. E vai adorar o Abel Braga, né? O Spinoza pediu três. Fez o gesto aí. Bateu forte e afastou o Odivar. Chega na bola o Fabinho. Recebe o combate ali do Edmundo. Roberto Brum. Lá pelo outro lado, enquanto você via a placa dos dois minutos. Subiu o Elton para ficar com ela. Demonstrando muito mais segurança agora o goleiro Elton. Teremos dois minutos de acréscimo. Falta do Edmundo para cima do Paulo César. Puxou o calção várias vezes do lateral do Fluminense. O Léo Feldman se limita a marcar a faltinha aqui, faltinha ali. Não repreende o jogador. Pode empurrar, pode fazer uma entrada violenta. Como foi o do Odivar. Pode agarrar, que não fez agora o Edmundo. Ele só sabe o que quer saber de marcar. Para cá e para lá, burocraticamente. Paulo César. Tocando pelo meio com o Marcão. Quase 46 desse segundo tempo. Vamos a 47. Vanin. Gostou por ali o Donizete Amorim. Já passou o Marcão. Toca um pouco atrás com o Donizete. Pede bola o Paulo César lá pelo lado direito. E já recebeu com muito espaço para trabalhar essa bola. Magno Alves dominou. Tentou sair da marcação. Tentou ligar com o Paulo César. Roubou a bola o Odivar. Nasa. E entregou errado. Roberto Brum. Ameaça a pressão Fluminense. O toque pelo meio. Aí o Donizete Amorim. Aparece na marcação ali o Amaral. Roger. Tentou girar. Jogou em cima do Fabiano. Roberto Brum. Fabinho. Fabinho. De novo a tentativa com o Vanin. Encosta para o jogo do Donizete Amorim. Aí no Vanin. Saiu o levantamento. Linda. Defesa do Elton. Uma ponte maravilhosa que levou ao desespero torcedor do Vasco. Olha onde estava o Roger ali. Uma ponte que garantiu aí até agora. Essa vitória do Vasco. Essa bola passa. Passamos de 47. O Vasco, apesar do susto, vai assegurando mais uma vitória no campeonato carioca. Desse ano 2000. Alex Oliveira. Tenta sair da marcação. Prende bola lá pelo outro lado. Paulo César na recuperação. Tenta sair por ali. Mais uma tentativa do Vasco. Luciano. Vanin. Jogando com o Donizete Amorim. Fabiano. E acabou. Fim de jogo. Vasco chega à sexta vitória em seis jogos nesse primeiro turno. Tem 18 pontos. Três à frente do Botafogo. Que é o segundo colocado. Flamengo tem 13 pontos. Fluminense tem 10.